Oi gente, hoje eu vou fazer uma aula, eu vou ser a professora hoje, vou fazer uma aula de baleral, não é balé, e tem alguns passos de balé, mas vocês pegam aquele negocinho de balé, vocês fazem o balé, e bora, vamos lá! Vamos começar! Vamos começar! Hoje é só isso gente, que já é de noite, e amanhã eu vou ter mais, de tarde. Tchau!